O Igor, se tem que colocar assim, ó Compre já os seus frutos rúfios Ligue na descrição Ravando o Naná Ah não, mano, ele meteu o intro do Rodrigo Nem fodendo, mano Beleza, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aí com o Louquinhas E aí, galera Dá uma facada no malucá, quer ver? Já foi dois Granadinha, show, nice, very good Ah, eu falei, granadinha, show, nice, very good Caramba, o aluno tava ali Ali atrás, velho Opa Meu Deus do céu Aí eu pinei Relaxa, relaxa, não, relaxa Atira, Igor Não, não quero atirar agora, mano Ô, Luca, sai daí que a mira tá aí, Luca A mira tá aí, Luca Sai daí, Luca Seu arrombado Relaxa Não Oh, porra Relaxa, tô sem Ô, mano, se mata aí, eu faço qualquer coisa Só pra eu não poder dar um cu desse cara aqui Relaxa, tem mais um round ainda Se vocês ganharem, a gente garante a outra Fudeu, você me dá um desse aí, eu morro Taca a beriba na parede Fudeu Socorro 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 Ah Meu Deus Seu buceta, fi, me respeita Nossa, que susto, mano Ai, salvou o saco Eu só sei que me mataram, velho Embaixo, 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 embaixo O Deus Ah O pessoal tá chamando pra ir só na faca Pera aqui, ó Olá, Marilene Mano, vai juntar todo mundo esse filme, mano Vem, 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 fila da puta Vem, vem Ah Nem fudendo Olha aqui o Khan Nossa, tô nem uma foiçada na cara Olha aqui o Khan, mano Porra, Luca, namora Meu amigo Olha o pessoal, o pessoal da madrugada aí, ó Ah, trolei, mano Meu Deus do céu, que medo, mano Ah, Ash é muito rápido, velho Não dá, não Uuuhuhu Toma, pô, Ash Uuuhu Na Xana, vai Fogo no buraco Fogo no buraco Vai, Luca, vai matar ninguém, Luca Nossa, faca cega no caralho, mano Passei na cara dele Ai, ai Muito bom, muito bom Caralho, olha aquele negócio ali na porta principal Parece uma piroca, velho Caralho, mano Faz só um rolo essa merda, mano Aqui, ó Que viagem é essa, velho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Um, dois, três e Vai Nossa, tá que errado, porra Não A granada aqui Caralho, Luca, 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 que isso, trollou muito, mano Filha da puta Qual foi, menor? Tá de sacanagem comigo, mano Caralho Tem alguém aí, Luca? O cara quer me trancar, velho O cara quer me trancar, velho Eu mato ele, eu não susto aqui, porra Enquanto o outro tava vindo que nem o retardado O cara quer me trancar, velho O cara quer me trancar lá fora, Luca Vai passar Ó, aqui, ó, parece uma piroca torta, viado Caralho, eu tô vendo rolo em tudo, mano Aonde? Nossa senhora Puta que pariu Na escada Na escada Não deixa ele vir arrumado Nossa, meu Deus do céu Aí, veio lá em cima Olha, eu tô me cegando Mano, eu vou tentar fisgar um cu de alguém aqui, mano Eu vou ficar deitado aqui, só esperando Já tão quebrando, já tão quebrando ela Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Quer botar 12 mais pra frente aqui, ó Toma O defil já tá comigo aqui, cuzão Tem mais um, tem mais um, tem mais um Ah, o cara gritou Vai, filhão Toma Caralho, mané Sai da frente, satanã Quê? Vou pedir pro Cosaque soltar esse Se não soltar esse, eu vou dar tecane Não, não dá tecane, não dá tecane não, mano Eu tô, eu tô menos tóxico Já basta o Lucas nos meus vídeos Dando tecane em todo mundo Quem é você que você fez comigo? A gente tem que melhorar essa comunidade Tá muito ruim jogar no PS4 Só dá tecane demais A gente fez a merda Mas a gente tem que tentar desfazer a merda, tá ligado? E quando a gente dobrar a merda A gente volta com a merda Agora eu entendi Vai, 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 vai na outra, vai na outra Oi Quando botar nós vai Calma, calma Não, pera aí Ai Vai lá, Bruno Tem que representar agora A gente demorou caro de tu, porra, filha da puta Que porra é essa, mané? Que desgraça é essa? Caralho, que merda é essa, menor? É você, Lucas? O outro nem jogou a granada, meu amigo Ô, Lucas, passa esse aplicativo aí, menor E aí, galera Caralho, menor Que delícia Eu vou gravar com essa porra, mano É mais, passa essa merda aí Oi, pessoal, tudo bem? Puta que pariu Toma Toma Os caras até aqui, os caras não aguentam não Calma aí, sai da onde? Essa porra, que que foi isso, mano? Toma Filha da porra Toma Oi Ó, a gente chegou muito doido aí, porra Ei, não deu Que parado Que isso, velho Ô, tem válido pra mim, na moral? Ô, porra, caralho, porra Tá fazendo isso demais, porra, tô chapadão, faz isso não Tá chapado, mano? Tu fuma um brau, então? Tu fuma um brau? Fuma? Fuma, fuma muito doido, porra Ah, tô muito, é o bichão minha bem doido Tu fuma também, porra? Eu, de vez em quando, dou um tapinha na tcheca Na lombra, né? Na lombra, na lombra Pra ficar muito doido? Muito doido, tchê Doide onde? Doide onde? Que é? Sou de Curitiba, porra Curitiba, Paraná? Isso, porra E tu, porra? É, bagulho doido Eu sou de, eu sou de De Rio Grande do Sul, tchê Ah, pode crer, porra Mas come um churrasco com um chimarrão É tudo do sul aí, é tudo do sul Molecada aí também, porra É isso aí, porra Eu sou do sul não, velho Eu sou do sul não, velho Tu não come um cacetinho, meu Tu não come? É outro moleque que tava Não gosto, não, não gosto, não Tu não é do sul? Tu não come um cacetinho, velho? Não, velho Não chupa um chimarrão na bomba? Eu digo um tereré Tem cara na nave, tem cara na nave, porra Tem não, caralho? Tem, porra Viu o cara subindo? Que bom jogo, hein? Ô, valeu, valeu Valeu, valeu É nóis Pessoal, vocês conhecem o recruta, o melhor recruta BR? Oi, gostei Daí, porra, não passou Abaga essa merda, velho Caralho, que filha da puta, mano Caralho Ó, Beto, eu vou adorar Bora, caralho Você quer ver essa porra, velho É virar o ano todo bem com o pai Vem, vem, vem Não Ah, porra aí Alô? Ah Nossa, que isso Meus ouvidos Ô, mano, desativa esse bagulho Fala com a tua voz normal Pelo amor de Deus Eu vou sair, então, tchau A intenção, a intenção A intenção é fazer vocês virem Pra não poder fazer o vídeo Mas vocês não estão rindo Então eu vou sair fora É, peraí, peraí Filha da puta Como é que? Qual o nome de vocês aí, misto? Tô morrendo Vem fodendo Vem fodendo Tô chorando Não vai me quicar Não vai me quicar não, rapaz Eu posso quicar vocês Vocês não podem me quicar, pô Não vai, meu amor Pera de rir de mim, velho Não te fiz nada, pô Meu amor, já tá doendo, cara Eu tô nem fodendo Tchau Boa noite Caralho Deu um spray de D, galera Sabia Sabia que ia cair Nem fodendo Calma aí Calma aí Apoio Apoio A gente se matou Como assim? Os dois se mataram na faca, mano Dá na câmera Vai 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 Ah, não acredito Que susto Tá aí, tá aí, tá aí dentro Pum Pum Puta merda, Lu Caralho Valeu que ele ia matar o refém Ah, meu irmão Tira 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 Ah, não se doei Ah, não se doei Ah, não se doei Alô Tira 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 Boa noite Ah, o Igor BMX Puta que pariu Mentira 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 Você não me conhece Eu tô gravando Arrombado Aí você acabou com a minha brincadeira O seu filho da mãe Aí o cara acabou com a minha brincadeira Tô gravando um vídeo que passou Pessoal Beleza, caralho E aí, beleza, mano? Pô, velho Tô muito agitado dos seus vídeos Pô, mano, é nóis Aí, tamo junto Ô, mano, eu vou nas outras salas aqui É nóis Depois a gente marca um jogo aí Sei lá Valeu, abraço Valeu, abraço Minha vozinha enorme agora Então temos um clãzinho da RTK Beleza Os caras são do TK, mano Nossa Só dá, ali Ameiro correu Ô, Igor Igor Peguei ela Relaxa Mano, os caras não param de dronar, velho Os caras estão jogando uma ranqueada, velho Aqui eu já quebrei uns 5 drones, velho 5 K.O Ó, vai entrar aí no... Aqui mais um drone Puta que pariu Conecta da primeira pra me desabobrar o vídeo Toma Nossa E eu tava desconcentrado aqui ainda Pra que é defesa Vambora aí Puta merda Eu dei um beijo na caveira aqui Caralho Toma, sua buceta Ah, tô fichando Caralho Toma Eu dei um cara ali Tá onde, velho? Tá sério? Vai, vai, vai Toma Eu dei dois Uh Desativa, vai, vai Desativa Clãzinho solado GG É na palma da bota 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 Bota um sorriso na bota Mãe na bota Bota, bota Caralho Boa E aí